Sexto dia, a importância de uma consciência presente. Pensamento do dia, eu sou presente para receber o presente da vida. A vida no momento presente é mais do que um conselho bem intencionado. É importante perceber que o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Não podemos ter pensamentos criativos quando nossa percepção e mente são contidas pela culpa, arrependimento e dor do passado. Da mesma forma, não estamos realmente abertos às possibilidades e toda a beleza que nos rodeiam quando pensamos constantemente no futuro ou temos medo dele. A unidade de meditação de hoje nos mostra que somente com a consciência presente estaremos prontos para viver a vida completa e satisfatória com criatividade, alegria e amor. Todos nós já escutamos o quanto é importante viver no aqui e no agora, mas como algo típico, nós não entendemos o que isso significa. Além de tudo, é muito difícil perceber que estamos no presente, porque ou estamos com os nossos pensamentos no passado ou no futuro. Quantas vezes você se perde de uma explicação e pede para que a pessoa repita o que acabou de dizer? Você consegue explicar quantas vezes no dia você se perde em suas emoções que te arrancam do aqui e do agora? Esses tipos de emoções podemos chamar de raiva, rancor, ressentimento, mágoa, preocupação, tristeza, medo e culpa. A criatividade acontece em um único momento de nossas vidas, no presente. Você também precisa estar no presente para receber e dar amor, para sentir apreciação e gratidão. Estas oportunidades ficam perdidas quando deixamos o aqui e agora e nos deixamos levar para outros tempos. A próxima pergunta é Como conseguir voltar para o momento presente do aqui e do agora? Quando você perceber que alguém não consegue mais prestar atenção no que você está falando, diga a ele Vamos conversar em um outro lugar? Mas o mesmo você pode fazer quando se sentir nervoso, preocupado e irritado. Isso acontece porque você está em um outro lugar sem saber disso. Se você conseguir encontrar um caminho para estar no aqui e no agora, você entrará em contato com o nível de consciência pura que é amor, paz, plenitude, felicidade e gratidão. Por isso, os sábios chamam o tempo presente de o agora infinito. Você não pode forçar a sua mente para ficar no presente, porque o esforço mental é simplesmente tentar lutar contra pensamentos que estão passando pela sua mente. Querer, poder, boas intenções, tudo isso não te trarão para o momento presente. Quando você se encontrar com os pensamentos em um outro lugar do tempo, você poderá fazer algo para te trazer de volta, como iniciar a técnica da respiração e focar sua atenção no meio do seu peito, na região do coração. Para se sentir no aqui e agora, você precisa sentir seu corpo agora no presente. Então, para perceber que você já está 100% no presente, se pergunte, quem é esta pessoa que está escutando estas palavras neste exato momento? Você ou uma mente perdida em algum outro pensamento? O presente momento são duas coisas claras, o observar e o escutar, tão simples assim. A meditação abre os caminhos para experienciar o momento presente de uma forma consciente, sem nenhuma distração do mundo interior. A meditação também nos retira da presença do ego, que sempre suplica pela nossa atenção. Quando a sua consciência momentânea não te pressiona de nada e não te cobra nada, você verá e sentirá quão natural e fácil é permanecendo agora. Conforme a nossa prática com a meditação vai se fortalecendo, tudo no nosso dia a dia se tornará fácil e prazeroso de se viver. Somente quando você se sentir totalmente em paz na sua casa e com você mesmo, o momento presente começará a desenrolar os mistérios mais profundos, diretamente da fonte para uma vida plena e cheia de paz. Exatamente neste momento em que você atinge esse estado de consciência presente, você saberá que o aqui e o agora é tudo o que você precisa. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar um momento para considerar o pensamento do dia. Eu estou presente para receber o presente da vida. Agora vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. Cada vez que você expirar, sinta os seus ombros ficando cada vez mais relaxados e pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM Esse mantra ajuda a abrir a nossa percepção individual para que o coração, espírito e essência estejam preparados para receber o dom da consciência presente da melhor maneira possível. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetir. OM SHRIM OM SHRIM OM SHRIM Com cada repetição, sinta seu corpo e sua mente se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra OM SHRIM. OM SHRIM OM SHRIM Continue a meditação. Eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, você poderá abrir os seus olhos e voltar para a sua rotina diária. Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento Eu estou presente para receber o presente da vida. OM SHRIM 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto